Misture pasta de dente com detergente e com certeza você irá me agradecer. Para iniciar a dica de hoje, vamos utilizar duas xícaras e meio de detergente, aqui temos o equivalente a uma garrafa. Em seguida vamos adicionar uma certa quantidade de pasta de dente. Esse é o melhor segredo para brilhar panelas, frigideiras, geladeira, fogão, banheiros e muito mais. Feito isso, vou transferir para um recipiente. Agora vou misturar esses dois ingredientes até que eles estejam bem agregados. Apenas esta quantidade é o necessário para uma limpeza completa na sua cozinha. Agora em outro recipiente, vamos colocar duas xícaras e meio de água. E também uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e em seguida vamos misturar. Se preferir você pode até mesmo aumentar a quantidade dos ingredientes desta dica e armazenar para um uso futuro. Para finalizar, vamos adicionar nossa água misturada com bicarbonato de sódio junto à mistura feita anteriormente e voltaremos a mexer. Tenho certeza que nunca tenho utilizado essa mistura de ingredientes e que funciona perfeitamente para uma limpeza completa na sua casa. Após misturar, já teremos nossa dica pronta para o uso. Para facilitar a aplicação, vamos colocar todo o líquido em uma garrafa, facilitando também no armazenamento, eu estou usando a mesma do detergente. Basta tampar nossa garrafa e nossa dica já estará pronta. Este produto age também para a limpeza do fogão, removendo qualquer excesso de óleo com facilidade. Esta mistura é impressionante, apenas ao contato com a gordura consegue remover facilmente e apenas é necessário esfregar para a remoção completa das manchas. E antes que eu me esqueça, me conta de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um grande abraço. O abraço de hoje vai para Melissa Medeiros, de São Paulo. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas dicas. A pasta de dente é um item indispensável para esta dica, para além da limpeza, também por todo o aroma que vai deixar em todos os itens que utilizar a mistura. O bicarbonato de sódio atuando juntamente com o detergente e a pasta de dente, consegue diretamente remover as gorduras com facilidade. Após esfregar, basta colocar nossa panela em água corrente e já notaremos a diferença. Meus amigos sempre me perguntam o segredo desta mistura, não gasto mais dinheiro com os produtos convencionais. Esta dica funciona perfeitamente também para a limpeza do seu banheiro e até mesmo para a remoção das sujeiras do seu vaso sanitário, removendo até mesmo os amarelados com facilidade. Tenho certeza que vai me agradecer pelo uso desta mistura. Agradeço que tenha assistido este vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo, tchau!